Aí galerinha do YouTube, estamos aqui com a Rani, olha só, tá tomando um açaizão do Ramon. Uma delícia. Tá gostoso o açaí, Rani? Muito. Pessoal, pra vocês que não sabem, a Rani, ela é de Cuiabá, o pai dela trouxe ela aqui. Por que você trouxe ela aqui? Fala pra nós. Rani, ela acompanha já o Ramon, já tem um tempo já, e é fã do trabalho dele. Hoje, ela me perturbou com a mãe dela pra trazer aqui no Ramon, pra ver o Ramon, e pra trazer umas pulseiras pro Ramon e pra se deliciar com o açaí do Ramon. Olha só, galera, ela tá se deliciando mesmo, hein? 1.400 quilômetros. 1.400 quilômetros? Olha só, pessoal, e ela trouxe as pulseiras que ela faz aqui com a mãe dela. Olha, tudo lindo, né? Feito perfeito mesmo o trabalho dela, né? E você gosta do meu trabalho, Rani? Amo. Amo o meu trabalho? Olha só, pessoal, o que é mais bonito é que a Rani se inspira numa pessoa trabalhadora, uma pessoa humilde, pobre, famosa, porém pobre, né? E trabalhadora que tá em busca dos objetivos aí, né, pai? Assim como todas as pessoas que vêm aqui, né? Que se inspiram no meu trabalho, né? E é isso que é legal, né? A gente vê as pessoas se inspirando e trabalhando também, que nem a Rani aqui, ó, empreendendo nas pulseiras dela. É muito legal, é muito bonito isso, é satisfatório ver esse trabalho aí, esse resultado, né? Ver as pessoas se inspirando aí no nosso trabalho. E com certeza eu vou comprar, né? As pulseiras da Rani ali, você já tá aprovando ali, ó. Já tá aprovando as pulseiras dela. E vamos adquirir a compra aqui das pulseiras da Rani. E quem quiser adquirir as suas pulseiras, Rani, como é que faz? Vai no teu Instagram. Como que é o teu Instagram mesmo? Fala pro pessoal do YouTube, hein? Rani Bijus com dois U. Rani Bijus com dois U. Aí, pessoal, Rani Bijus com dois U. Pode continuar tomando o seu açaí aí, toma à vontade. Olha só. Ela tá se deliciando ali, gente, ó. Tá muito bom mesmo? Recomenda pro pessoal que vim de longe aqui? Muito. Recomenda? Então agora eu fiz a propaganda das suas bijus, agora é tua vez de fazer a propaganda do meu açaí. Faz aí a propaganda do meu açaí. Gente, se vocês virem aqui em Limpóis, pelo amor de Deus, toma açaí dele, que é uma delícia. É bom mesmo, de verdade? Muito. O pessoal manda mensagem pra mim todo dia no Instagram. Fala, eu fico morrendo de vontade, eu fico babando tomar seu açaí. E aí, só que as pessoas não sabem como que é o gosto, né? Então é muito importante esse feedback aí da Rani, né? Que veio aqui hoje, viajou 1.400 quilômetros, veio de Cuiabá, tá tomando açaí aqui e ela tá adorando, gente. Olha só. Muito. Com o que que é seu açaí? Fala pro pessoal aí. Nutella, ninho, mousse de maracujá. Nutella, ninho e mousse de maracujá? Olha só. É isso aí, pessoal. E vocês que gostam de açaí aí. A Rani escolheu Nutella, ninho e mousse de maracujá. Eu, particularmente, gosto... Você sabe qual que é o que eu mais gosto ou não? Não. Você não sabe qual que é açaí que eu mais gosto? Você já viu nos meus vídeos eu tomando açaí? Ainda não. Ainda não? Hoje eu subi um vídeo aqui pro YouTube, né? Que é eu e o Lucas. O Lucas, você conhece? Aquele rapazinho que tá ali, ó. Tá fazendo bagunça ali? Bagunceiro. Você não conhece o Lucas? Lucas do 1200km? Grava vídeo comigo? Você já viu ele nos meus vídeos? Ele é engraçado, né? Então, o Lucas... Hoje eu fiz um desafio. Eu e ele, pra ver quem terminava de tomar açaí primeiro. E eu ganhei, né? Claro. Eu ganhei do Lucas. Ele tá acostumado a ganhar de todo mundo. Só que de mim ele não ganhou não, né, Lucas? Chega aí, chega aí. Tá acostumado a ganhar de todo mundo. Mas hoje não deu? Hoje não deu. O que aconteceu? Ah, foi. Congelou o cérebro? Sim. É que eu como muito rápido, né? Ah. Hã? Como muito rápido. Mas não tem como ganhar de mim. Não tem como ganhar de mim, né? Vocês viram, galera? No vídeo anterior ali, eu e o Lucas fizemos uma disputa. Terminei de tomar o açaí primeiro que ele, né? Ele tava ganhando de todo mundo, disputando. Ele achou que comigo ia ser a mesma coisa, viu, Rani? E ele foi disputar comigo e perdeu. Sério? Sabe por quê? Sim. Porque eu fui mais rápido que ele. Opa, olha o que tá acontecendo ali, ó. O pai tá tomando açaí da Rani. Olha só, Rani. O pai tá tomando. Tá acabando já. Já era. Vou ter que pedir outro. Eita, você não deixou quase nada pro teu pai. Tá uma delícia. Você comeu quase tudo. Quase tudo. Meio... E Andressa, a Lívia já comprou as pulseiras dela? Uhum. Comprou quantas pulseiras? Três. Três? Três por dez. Ó, aí sim, pessoal. Três por dez. Três por dez. Super preço aqui. Quem quiser, vai no Instagram dela. É Rani Biju, com dois U, né? Acompanha aí. Segue muito a Rani, né? No Instagram. Tem canal no YouTube também, Rani? Uhum. No YouTube você faz as pulseiras também? Não, ainda não. Ainda não? Não, mas é porque... Ainda não gostei muito dos vídeos, mas agora eu vou postar. Vai postar o vídeo das pulseiras, pra galera ver e comprar suas pulseiras, né? Vai. É? Bora lá no canal da Rani também, galera. Vai e segue ela no Instagram lá. Lá no Instagram dela, ela vai estar postando o canal das Biju. Eu quero ver todo mundo seguindo o Instagram dela e comprando as Biju dela, ó. Tem até um cartazinho, ela trouxe aqui, ó. Ah, aqui tem, ó. O Instagram é assim, ó. R-H-N-I-P-S-L-O-N-B-I-J-2-U-U-S. Rani Biju. Olha só, a Lívia adquiriu três Biju. Tem de amor, tem de vida. E a Rani tá com frio, Rani? Tô. Tomou muito açaí? Tomou muito rápido, né? Tá nervosa, Rani? Ela chegou tremer de frio. E olha que tá calor, hein, gente? Então é isso aí, pessoal. Hoje, ó, foi um prazer receber você aqui, Rani. Papai, parabéns pela filha. Se expressa muito bem, fala muito bem. Tem um grande potencial pra ser uma YouTuber também, viu? Bora gravar vídeo pro YouTube, fazendo as Biju, né? No Instagram também. Fazer bastante vídeo no Reels. Tá viralizando os Reels. E bora vender, né? Bora vender bastante Biju. Beleza, Rani? Sim. Muito obrigado por você ter vindo aqui, tá? É um prazer receber você. E manda um abraço pra galera aí que você quiser mandar aí, pra sua mãe, sei lá, pro pessoal de Cuiabá. Faz o pessoal morrer de inveja que você veio aqui e eles não vieram. Minha prima... Faz assim de novo, faz assim de novo. Como é que é? Aê. Prima. Mika. Mika. Um abraço pra Mika. Quem mais? Meu primo... Como que eu morri? Cairo e Zayro. Cairo e Zayro. Cairo e Zayro. A Rani tá aqui tomando... Tomou o açaí aqui. É Cairo e Jairo? Uhum. Tomou o açaí e vocês ainda não vieram tomar... Olha, e ela tomou tudo, ó. E vocês ainda não vieram, ó. A gente tá esperando vocês aqui em Foz do Iguaçu. Aqui na Avenida Mário Filho. Tá eu e a Rani e o pai dela. Estamos esperando vocês aqui pra tomar o nosso açaí, viu? Vem pra Foz do Iguaçu que vocês também. Tem mais alguém, Rani? Hum... Acho que não. E a mãe que tá em casa? A minha mãe também. Ela acompanha também o canal? Aham, ela acompanha comigo. Acompanha com você? Manda um abraço e um beijão pra mãe também. Um abraço, mãe. Manda um abraço e um beijão pra sua mãe. Um abraço, um beijo. Ela tá com muito frio, gente. Ela tomou muito açaí. Tá parecendo o Lucas quando ele toma muito açaí. Ele fica congelado. O Lucas congela. Ele tá tão grande de tomar açaí, ó. Que ele tá tampando a luz que tá atrás dele. Olha lá, ó. Tá tampando a luz aí, Lucas? Aí sim, hein? Olha aí, ó. Não dá o reflexo, ó. É isso aí, galera. Muito obrigado a vocês que acompanharam aqui. Essa noite. Eu aqui com a Rani. E as bijus dela. E corre lá no Instagram dela, ó. Rani Biju. Com dois um. Beleza?